Como a Vila A gente já sabe que já é um Um chamarisco, né? Qual cliente não gosta de francesinha, gente? Ó, uma de mão de base em todas as unhas A boa base seda, né? Pronto, gente Depois de muita briga pra cliente relaxar a mão A gente conseguiu aplicar a base, né? Oremos e vambora fazer a esmaltação, tá? Agora a gente vai fazer uma de mão Desse branquinho aqui, que é o João, né? Em todas as unhas, ok? Não esquece, tá? De pincelar rápido Não fica pincelando pra lá e pra cá, não, gente Senão vai secar e vai manchar Vai ser uma desgrameira só, hein? Então simbora Olha aí como é que eu espalho, viu? Rapidinho, é vapit-vupit Tá que o esmalte é bom? É bom, né? Mas mesmo assim a gente também não pode vacilar Não vamos dar mole pro azar, né? Gente, esse esmalte da Bauna Que esse nome de boy aqui Olha, é uma curtição aqui, tá? As mulheres pintam, né? Acredita que teve mulher que falou Que quando o boy é ex Elas botam no pé? É pra botar no pé? Não é pra botar na mão? Ou seja, né? No caso dessa cliente aqui, ó Se o João fosse um ex Peguete dela Ela já ia botar ele no pé Coitada do rapaz Agora a gente vai repassar o João Mas eu tenho que esperar Ele dar uma pegadinha, né? Porque senão o que acontece? A gente é uma esmaltação Então o que a gente tem que fazer? Se for o caso, né? Faz a outra mão Aguarda aí alguns Dos dois, três minutinhos O que a gente faz nesse tempo? Vai no banheiro Toma um café Sobre isso Ok, gente? Vamos aí Segunda de mão aí Do João João aplicado, né? Vamos pro próximo boy E o próximo boy aqui Da nossa esmaltação Vai ser o Fred, né? Então, gente Qual é agora O que a gente tem que fazer aqui, né? Eu vou fazer uma francesinha Aquela que a gente chama De francesinha em V Que é tipo Vem de um lado E vem do outro Se encontra no meio, né? A gente precisa saber Bem onde é o centrinho da unha E eu vou fazer primeiro com o Fred Tá? Eu vou estar utilizando o Fred Bem assim, ó Tá vendo? Vocês viram que eu fiz um V cavadinho, né? Ficou bem fundinho aqui Gente, dá pra fazer com qualquer cor, tá? Vocês podem fazer com branco Preta com branca Fica linda Rosa com preto Fica linda Preta com azul Também vai ficar lindo Se precisar Repassa, tá? Duas de mãos Vai ficar bem fortinho Ok, gente Já tá lindo, né? Mas vai ficar mais ainda Então, agora Pra ajeitar os cantinhos Eu vou estar utilizando Uma gotinha do esmalte Fred Pra eu poder ajeitar os cantinhos ali Como seria ajeitar os cantinhos? Às vezes, quando a gente pinta, ó Devido ter essa parte aqui, ó Da pele da cliente O nosso pincel não entra aqui nesse cantinho, né? Então a gente vai lá e pega um pincel fininho E daí completa Então, gente, vamos deixar essa unha ainda mais linda agora Com o preto Bernardo Tem mais um boy da Baune aí Pra compor essa esmaltação Essa é uma combinação que eu amo, tá, gente? Que eu super vendo também Gente, chiquérrima, né? Então, agora a gente vai fazer aqui, ó Uma marcaçãozinha de preto Com esmalte preto Pra poder ficar mais certinho Se precisar também Segunda de mão tá valendo, tá? Mesmo esquema, ó Pingadinha Peguei uma basezinha minha da Baune Que já tinha acabado, ó Fiz aquele pincelzinho babadeiro de fio Pra fazer um alinhamento, né? E deixar bem certinho, tá, gente? Por que que eu faço esse alinhamento com preto? Porque o preto, se entortar um pouquinho, já aparece, né? Já entrega Eu faço alinhamento E se precisar, eu ainda uso o pincelzinho fininho Pra preencher algum cantinho Que possa ter ficado faltando, ok? Como eu falei, é o jeitinho brasileiro, né? E pronto, gente Precisando A gente vai lá e repassa um cadinho Gente, um pouquinho de base aí, ó Vamos colocar um pinguinho de base aqui Pra gente colar as nossas pedrinhas, né? Já falei que tem que ter pedrinha Pra aumentar o ticket, né? Então vambora Eu escolhi pôr a minha pedrinha aqui, ó Um pontinho de luz bem no centrinho da minha francesinha Mas vocês podem fazer onde quiser Se quiser fazer na cutícula também pode Também fica bom Então, gente Pra finalizar aí Deixando a cliente mais encantada, né? A gente vai fechar aqui Com o Top Coat Top Coat aí Pra deixar aquele brilho extra, né? Espetacular Espelhado Gente, agora a nossa super finalização Com a gotinha secante Da Baunia Uma gotinha em cada unha Uma gotinha em cada unha Pra esse esmalte secar ultra rápido, né? E sem ficar com aquele aspecto oleoso, né? Que a gente detesta É uma gotinha realmente do milagre, né? Que eu falo É mágica E pronto, gente Tá beauty Tá lindo Nossa esmaltação aí Concluída com sucesso E aí E aí E aí